Senhoras e senhores, estamos ao vivo, eu e o Arnaldo Ribeiro temos o prazer de receber Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo hoje, mas enfim, mais do que tudo um ídolo são paulino, o maior são paulino vivo, como costumamos dizer, tá aqui o Muricy pra bater um papo com a gente, falar do São Paulo, do momento do São Paulo, tudo que a gente quiser perguntar pra ele, perguntaremos, o Arnaldo tá aqui, vai fazer as honras da casa e eu falo já com quem tá nos acompanhando aqui pelo chat e vai mandar pergunta, eu vou ter muitas perguntas repetidas de vocês, então eu vou juntar todas em uma delas e fazer aos poucos, aproveitem pra falar com o Muricy, mas perguntas legais, perguntas interessantes, perguntas bacanas pro Muricy, a gente tem pouca oportunidade de falar com o pessoal do São Paulo, tá aqui o Muricy que veio atender a gente de uma maneira muito legal, então vamos aproveitar esse tempo, que não vai ser muito longo, Arnaldo, faça as honras da casa. Bom, Tironi, boa galera, prazer recebê-lo de novo, Muricy, obrigado por nos atender novamente, nessa correria toda, a gente tinha tentado combinar na semana que não tinha jogos, mas cada um tem os seus compromissos, o Muricy acaba de vir do médico, consulta médica e vou começar até perguntando, porque a questão da arritmia, né, foi uma situação que provocou a sua saída momentânea do dia a dia do São Paulo, agora você já retornou, tá tudo em ordem, voltou do médico agora, dê as primeiras informações, então, sobre a sua saúde, que é o que mais importa no momento. É, eu não quis falar nada, faz aqui uns 15 dias, não quis falar nada da cirurgia, pra não criar muitas especulações, tudo, né, então, eu fui pro hospital, me internei, fiquei 5, 6 dias e fiz a cirurgia, e graças a Deus a cirurgia foi sucesso, não é fácil, porque mexe com o coração, né, complicado, né, mas foi um sucesso, e assim, tenho que voltar, em vez de quando, só pra ver como é que tá a máquina, e hoje foi o dia, então, é, e graças a Deus o exame deu tudo certo, e agora tem que olhar com carinho, em vez de quando tem que voltar lá no médico, mas tá tudo certo. Que bom, a galera aqui desejando as melhores energias pra você, aqui, a Kerley Oliveira fala, eu amo o Muricy, que sua saúde esteja bem, alguém aqui tinha mandado uma pergunta, eu quero saber como está a saúde do Muricy, tá falado, o Muricy tá voando, como sempre, fez aí uma pequena intervenção cirúrgica, mas tá ótimo já, mandem já as suas perguntas sobre o Muricy, sobre o Muricy também, mas sobre o São Paulo, o momento, o que vocês quiserem, Arnaldo, pode começar, hein? É, e é muito importante, eu acho que o Muricy nunca se furta a esclarecer ou falar sobre o São Paulo na boa e na ruim, e nos últimos tempos não tem sido muito boas, né, Muricy? É uma, é uma, digamos, uma rotina, mas você acho que sempre tá disponível pra prestar os esclarecimentos sinceros que você sempre presta. A minha primeira pergunta é sobre essa parada, essa pausa, né, que pela primeira vez o Dorival está tendo para treinar o time. Você entende que essa parada, depois de tantos jogos consecutivos por três competições, ela pode ser boa pro São Paulo ou ruim pro São Paulo? Bom, primeiro o começo dessa parada é mais pra recuperar os jogadores, na verdade é essa, porque o São Paulo pegou uma sul-americana com deslocamento muito difícil, muito complicado, e o desgaste realmente é gigante, jogando todo momento. Então, no primeiro momento, recuperar, deram dois dias pro jogador pra se recuperar, uma coisa normal. E agora, claro, pro treinador é muito importante, né, porque o treinador, hoje em dia, ele faz um tático, vai pro vídeo o tempo todo, é vídeo, 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 e ensaia pouco no campo, né, porque não dá tempo, né, os jogadores também, às vezes os jogadores têm dificuldade de finalizar, não se pode fazer um treinamento, porque a parte muscular é muito afetada, toda hora se perde, não só o São Paulo, muitos clubes, toda hora tá perdendo o jogador por problemas musculares, né, porque é excesso de jogo, é excesso de viagem, o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana e a própria Libertadores que ele tá disputando, as viagens são muito difíceis, né, então é isso, agora, pros treinadores, não só pros São Paulo, acho que pra todos os treinadores é importante, né, é importante você ter contatos e apresentar pros jogadores tudo o que ele pensa, né, de um time, tudo o que ele pensa em tipo de treinamento, posicionamento, coisa tática, e aí é tudo, físico, né, principalmente físico, né, a gente tinha realmente uma dificuldade física de tantos jogos, jogos, mas o time tá respondendo bem, eu já vi isso nos últimos dois jogos, o segundo tempo nosso sempre foi melhor que o primeiro, isso mostra que a parte física tá melhorando muito, porque se tá se trabalhando muita força, né, aeróbico não dá, porque é muitos jogos, mas a parte de força, e o nosso time precisa de força, nosso time precisa de força, porque é um time competitivo, né, se não tiver força é complicado, e aí houve uma melhora muito grande, além de você ver no campo o segundo tempo nosso muito mais forte, você vê os números, né, porque hoje tem essa facilidade, né, que o jogador tem todos os números para o treinador ver, para a comissão técnica ver, para todos nós que gostamos de futebol, sentir, né, como é que tá a quilometragem, como é que tá a intensidade, né, hoje facilita demais isso, né, então a gente vê, além do jogo, a gente vê os números, os números nossos, fisicamente a gente tá muito melhorando, mesmo porque o São Paulo, não é só São Paulo, o futebol tá assim, né, o futebol tá muito intenso, tá cada vez, a quilometragem aumenta, e quem não tiver físico pode ter um bom time e não consegue, né, e o nosso forte, realmente o forte do São Paulo é um time que tem que ter essa força, porque é um time que depende muito do coletivo, depende muito da parte física. Muito bem, galera aqui já tá mandando mensagem, o Thiago fala, mandam, é, Muricy, é, agradecendo você, o David Didier fala assim, muito obrigado por tudo, Muricy, e aí ele pergunta, uma pergunta que tem muita gente fazendo, então já é a primeira que tem muita gente perguntando, ele já fala aqui, o que esperar do Pato, diz ele. Então, Pato, todos sabem, né, que teve uma contusão séria, né, não é fácil a contusão de cruzado, houve uma recuperação, ele tá na fase final agora de, tá no campo já, já tá indo pro campo, claro que também ficou muito tempo afastado, e o jogador afastado, pra ele entrar em forma, não é a parte técnica, é mais físico mesmo, né, porque volta a repetir, o jogador tem que tá muito bem preparado fisicamente, senão não joga, não é só o Pato, qualquer um. Então, o Pato tá ainda nessa fase, a gente não pode esperar nada dele agora, agora, a verdade é essa, porque é iludir o torcedor e também é prejudicar o jogador, ou seja, você corre um risco de machucar o jogador novamente, entendeu? Então, estamos com muita calma, o treinador também tá observando, o preparador físico cuidando, então, é o que pode esperar um pouco mais ainda, não agora, mais pra frente, alguma novidade em termos de campo, né, e aí quem vai mostrar pro treinador se está bem ou não é ele, aí é no dia a dia, ver se ele vai competir como a gente acha que tem que ser, né, porque não adianta hoje, vocês sabem, não adianta só a parte técnica, não adianta só o nome, hoje em dia, o negócio é duro demais, então, a gente tá esperando e dando tempo pro Pato entrar em forma física, né, porque técnica é um jogador diferenciado, né. Fala lá. Então, Maurício, até pegando esse gancho, é um jogador que você conhece, né, curiosamente você trabalhou, antes tinha o Miranda que você tinha trabalhado, o Pato você trabalhou. Nós, eu e o Tironi, ficamos até, assim, impressionados com a entrevista dele última de apresentação. Digamos, parecia um atleta mais maduro, falando de outras coisas, falando muito das questões do campo e tal. Ele despontou pro futebol, menino, como um fenômeno lá atrás, depois acho que tem mil coisas, jogou na Itália, namorou a filha do Berlusconi, Fede, aconteceu um monte de coisa. Você trabalhou... Você, nesse contato agora com o Pato, sobretudo naquela questão do dia a dia do departamento médico e tal, na recuperação, você sente o Pato um tanto quanto diferente como pessoa também? Ou foi uma impressão que ele passou pra gente e não é exatamente isso? Não, mudou muito mesmo, porque é normal, né, cara? O cara vai pra uma cultura diferente, vai pros Estados Unidos, né, é um lugar também que o cara vai crescer como pessoa, né? Isso é natural, acho que, do ser humano, né, do próprio jogador, com o tempo que vai passando, né, ele vai amadurecendo. E o Pato tá bem diferente mesmo. O Pato tá mais, assim, fala mais, sei lá, tem mais facilidade pra se comunicar, né? O Pato era um pouco um cara, assim, na época, né, que ele começou a jogar, ele era um pouco quieto, né, era um pouco da dele. Falava muito pouco, hoje não, hoje ele fala bastante, tá sempre com os jovens lá no CT, explicando pros jogadores, né, como é que é as coisas. Então, ele tá bem diferente mesmo. Quando você vê ele falar, como você falou nas entrevistas, se percebe que ele tá muito diferente, tá mais concentrado, tá mais... Sabe mais das coisas, né, de tudo, né, não é só do futebol, né? Então, realmente, ele tá bem diferente, que pra mim, acho que é uma coisa natural, né, porque ele vai participando de várias culturas e todas essas coisas. Foi pra Itália, Estados Unidos, o cara vai crescendo, né? O Rafael Antunes fala aqui, manda uma... Aqui é trabalho, meu filho. Eu adoro essa frase, acho que ela resume o que é o São Paulo, e o Muricy cunhou essa frase, acho demais. E a Raquel Vaga fala, Muricy, amamos você, fique bem, desejamos melhoras. O Muricy tá ótimo, é só você ver a cara dele aí, que ele tá muito bem, tá perfeito. Aí o Tiago Martins pergunta, qual o real motivo da saída do Rogério? O Rogério saiu, entrou o Dorival no lugar. É o Tiago Martins, tá perguntando. Não, isso é... Não adianta a gente começar a procurar as coisas, no mundo todo, o futebol é resultado, cara. Então, você num time como o São Paulo, precisando de títulos, né? Então, não tem outro motivo, né? Então, é no mundo todo, é assim. Não tá diferente em todos os lugares, né? Você tem que dar resultado. E nós demos tempo pra ele, inclusive ficou quase dois anos lá, né? Então, o que mais pegou é isso, porque você dando resultado, né? Você é o que mais agrada, o torcedor, os dirigentes e tudo, né? Ainda mal o São Paulo, que tá precisando disso. Então, não é novidade, né? No futebol, não só no Brasil. Agora, o Brasil já exportou isso pra muitos lugares, né? O cara não deu resultado. É difícil você segurar, né? Apesar que o Rogério teve, né? Tempos pra trabalhar, teve dois anos aí procurando, fez um grande trabalho, né? Mas só que o São Paulo precisa de treinador que ganhe títulos. Não tem como, né? E apesar do trabalho dele, que é muito bom, um ídolo do São Paulo, né? Mas, realmente, foi mais pelo resultado. E nessa linha, o Denis Jordão pergunta se, com a chegada do Dorival, melhorou o ambiente e tal. O Dorival, é claro que ele tem uma característica diferente, né? O Dorival, ele foi, inclusive, foi meu jogador, né? Foi o meu auxiliar. Eu tive a felicidade de incentivar ele pra ser treinador de futebol, porque ele queria ser executivo. E ele trabalhava de executivo no Figueirense, quando eu fui treinador. E eu puxei ele pro campo, fiz a cabeça dele, que aí não é seu lugar. E ele começou a ser meu auxiliar no Figueirense, aí eu saí, porque eu fui pro Internacional, e ele assumiu o meu lugar, e aí começou a carreira dele, né? Ele é um cara que tem muita paciência, é um cara que é mais tranquilo, né? Eu, por exemplo, meu Deus do céu, eu sou muito longe do que é o Dorival, né? Eu até falo pra ele, nossa, você é muito educado, cara. Então, é... E é totalmente diferente, né? Outros treinadores são mais duros, mais cobrança, né? Tem cobranças diferentes. Então, é... O Dorival é esse tipo de cara que tem paciência, você chama o cara, conversa com o cara, explica pro cara, entendeu? Não deixa o cara de lado, que isso é... O jogador sente demais isso, né? Principalmente só joga 11, né? Tem um monte que fica fora, e é... E esses que ficam fora, você tem que estar preocupado com eles, entendeu? Tem que treiná-los, não pode deixar isso à parte, né? Então, o Dorival é isso. O Dorival tem muita paciência, né? E os jogadores estão... Estão entendendo, né? O tipo de jogo também que a gente precisa, que só tem o nosso time, infelizmente, só tem um tipo de jogo, que o próprio Rogério também já trabalhava isso, que é um jogo de transição, de passe, porque... A gente não tem a velocidade, a gente tá procurando no mercado, isso já faz muito tempo, né? E... Pra mudar um pouco o estilo, pra alguns jogos, você tem uma história diferente, né? Então, São Paulo joga realmente na transição com a bola, né? São Paulo tem muita posse de bola, né? Mas a gente não tem essa velocidade, o próprio Rogério também não teve, e... Então, agora a gente continua atrás, sempre de um velocista, né? Pra mudar, pra dar opção pro técnico, né? Não só ter uma maneira de jogar, porque hoje em dia, hoje se estudam mais, se estudam muitos, cara, todo mundo sabe quem joga como, e se você não tem uma alternativa tática, você não surpreende mais ninguém, porque os estudos estão muito em cima disso, né? Então, eu acho que é... O Dorival tá pondo a sua maneira de trabalhar, ainda é muito cedo ainda, essa semana vai ter, essa semana cheia, que já começou e começou bem, agora, com certeza, a gente tem que dar tempo ao tempo, como todos os treinadores, né? O Marinho era, seria essa a opção? De velocidade e tal? O Marinho era o cara que a gente, primeiro que nós pensamos, porque o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande, que a gente já falou várias vezes, é chato falar, mas, infelizmente, a gente tem que falar a verdade, ou seja, a gente tem uma dificuldade muito grande financeira, entendeu? Eu sei que, às vezes, a diretoria nem gosta, mas os caras fazem milagre lá dentro, é milagre, cara, parece que as pessoas falam, pô, mas os caras não contratam, os caras fazem isso, o contrato é julgado, meu, mas é, vocês não têm ideia do que é, sabe? Trabalhar do jeito que a gente está trabalhando lá é muito complicado, né? Então, o Marinho caiu nesse perfil de oportunidade, porque a gente precisa de oportunidade, não tem como, não dá para competir com vários times, a verdade é essa, ainda não dá, a gente tem que ser assim, bem claro, né? O que não dá é para ficar contando história, né? Então, a gente tem que falar que é a verdade, a real, né? Então, é difícil a gente competir com outros times, né? Em relação a buscar jogadores, então, essas oportunidades, que nem o Marinho, que é um jogador, né? Que joga pelo lado do campo, é rápido, já foi jogador do Dorival, né? Jogador que tem gol, né? Então, é o tipo de perfil que a gente estava procurando, e, mas só que agora entrou a dificuldade muito grande, porque ele preferiu, né? Ser reentregado com o Flamengo, e aí ficou difícil demais a conversa. Nesse malabarismo financeiro, né? Porque, de fato, o São Paulo tem uma dificuldade de ir ao mercado por conta dessas limitações, saiu durante a semana mais uma questão lá do atraso nos direitos de imagem, né? Era uma coisa que, na tua época, era quase impossível, né? E que agora vem, na sua época de treinador, né? Claro. E agora é uma coisa mais recorrente. Como lidar com isso, com os jogadores no dia a dia, vocês que coordenam, o técnico, o coordenador e tal, com atrasos em pagamento, e se isso tem alguma perspectiva de, a médio prazo, ser estancado? Como é que é essa situação, pra vocês que comandam, né? Pô, é muito ruim, né, Arnaldo? Imagina, você trabalha e você não recebe, cara. Então, essa é a coisa do mundo, né? Só que os jogadores estão entendendo, assim, a gente não se sossega, enquanto a gente não consegue o dinheiro pra pagar alguns salários deles. hoje mesmo, o presidente foi procurar isso, o tempo todo, cara. Eles só fazem isso. Eles só fazem isso, né? E aí, faz um pagamento aqui, dois ali. E os jogadores estão vendo, realmente, a força que a diretoria tá indo atrás. Porque é pior a coisa do mundo, cara. Você olhar pro jogador que trabalha, e esse grupo que tá lá, trabalha muito, sério, e chegar no fim do mês, não recebe, cara. Isso aí é é muito duro, cara. E a gente entende. Só que a gente tá tá explicando pros jogadores, tá vendo o sacrifício, mostra as coisas pra eles, entendeu? Porque tem que ser assim mesmo, tem que ser aberto. Não dá pra ficar escondendo o jogador, né? E eles estão entendendo, né? Esses dias pagaram a parte, e é assim. O presidente hoje foi atrás disso também. É uma loucura, cara. É uma loucura. O que o Cazares passa, entendeu? Então, é... Parece que não, mas é muito difícil. E aí, nós ficamos no CT também, trabalhamos com os jogadores, conversamos com eles, mostramos a dificuldade, mostramos que nós estamos indo atrás, né? E aí, os jogadores entendem também que a gente não tá, assim, com a vontade, não tá com... Ah, não vamos pagar, porque temos que pagar as dívidas, e tem que pagar muitas dívidas mesmo, né? Porque o que se encontrou aí é uma... Mais ou menos o presidente sabia, mas não sabia o que que era. Na hora que ele começou a abrir as gavetas, eu não sabia que era tanto, né? Então, é... Eles estão, assim, conscientes do que nós estamos fazendo, não tem... Não tem esse negócio de estar mentindo pra eles, né? Esses dias, semana passada, pagaram, vão pagar de novo agora essa semana, porque é assim que a gente tá... Tá trabalhando, né? E a gente tá... Não é fácil. É muito complicado, igual você falou, na minha época, na minha época, São Paulo pagava antes. São Paulo pagava antes, não pagava no dia certo. Ele pagava dois, três dias antes, né? Porque era... Era diferente, né? E agora, com toda essa dívida que tá aí, né? Eu não entendo nada, eu também nem participo dessa... Tudo que é econômico, eu tô fora. Não é a minha área. Mas a gente percebe que se você ver tudo que... Dos empréstimos, essas coisas, deve ser um juro... Uma loucura, né, cara? Querem pagar, né? Então, olha, eu vou contar, cara. Não é fácil. Eu sei que eles não gostam que a gente fale isso, mas o que o presidente tá fazendo é... Às vezes é milagre. Porque, mesmo assim, tem dificuldade ainda. O Sanderson Bley fala, Muricy, nós te amamos. Fique bem. Ele é de Ponta Grossa, no Paraná. Joguei lá, cara. Jogou em Ponta Grossa? É, porque é o seguinte, na minha época, o São Paulo, quando o jogador chegava assim com 16 anos, porque lá, antigamente, no meu tempo, era juvenil, né? Não tinha esse negócio de subir 12, subir não sei o quê. Era juvenil. E o São Paulo tinha o pensamento de que com 16 anos, eles emprestavam o jogador da base pra pegar a experiência e depois trazer, entendeu? E aí me emprestaram pra Ponta Grossense. Hoje é operário, né? Mas na minha época, na minha época, era Ponta Grossense, entendeu? E aí me emprestaram pra lá pra me pegar a experiência. Olha que eu peguei muita experiência, porque o que eu apanhei lá é brincadeira. Porque os caras batiam no campeonato. E aí, quando eu voltei, cara, eu voltei muito bem e eu já estrei no time de cima com 17 anos e já não saí mais. Então é por isso que quando você for ao Ponta Grossense aí é um lugar que realmente é um carinho muito grande porque foi assim o meu primeiro time profissional, né? Além pra depois voltei pro São Paulo que é meu time, né? Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá, acho que nove meses mais ou menos. Um campeonato que nós disputamos, aí acabou, voltei e já comecei a jogar no profissional de São Paulo. Daniel Zem fala saúde ao mestre Muricy que tanto alegria nos trouxe. Dos técnicos só abaixo do mestre Tele Santana, que tem lá agora uma estátua no São Paulo e tudo mais. Manda aí, Arnaldo. Eu tô monitorando. Vou pegar esse gancho. Depois do São Paulo e Palmeiras que teve aquela aquele entreveiro do Abel Ferreira com o Caleri ele na entrevista disse que ele se vê muito no Tele, o Abel Ferreira. Acha que ele é muito parecido com o Tele. Você conhecer bem o Tele, o Abel tem razão ou ele tá mais de conversinha? Não, ele em algumas coisas até parece com o Tele, porque como eu também pareço com o Tele, vários deles parecem com o Tele, né? Mas não que o Tele nunca fez aquilo não, cara. Isso aí ele não aprendeu com o Tele não o que aconteceu no domingo, entendeu? De encarar o jogador assim. O Tele nunca... O Tele, cara, o Tele era muito diferente de tudo, cara. O Tele, por exemplo, vocês que também acompanharam um pouco, o Tele, quando o jogador dele dava um carrinho no adversário, meu Deus do céu, cara, acabava o jogo e ele ficava enlouquecido com o cara do time dele. Ele fala, vocês estão brincando, cara, você tá dando um carrinho no companheiro de profissão, cara, você tem que jogar em pé, tem que jogar futebol, entendeu? É muito difícil achar um treinador que nem o Tele. Ele tinha outro pensamento, ele era muito na frente das coisas, entendeu? Então, é claro, tinha o gênio, realmente bravo, mas, assim, não era tão explosivo como eu, por exemplo, Eu era também, meio louco, claro que eu não era assim, eu com o juiz tinha mais facilidade, porque dificilmente eu era expulso, porque eu não era muito de reclamar com o juiz, mas com os jogadores meus, realmente, era ali aquela cobrança, tudo, porque eu acho que o treinador é um grande, além de ser técnico, tem que ser um grande cobrador de objetivos, tem que ser cobrado, tem que cobrar eles também, os jogadores, então, o que eu vejo no Abel também, claro, a parte técnica é muito legal também, mas, assim, muito pouco parecido com o Tele, muito pouco, nesse sentido, ele é um treinador muito bom, explosivo, é o jeito dele, eu sei o que é que ele passa ali na beira do campo, já passei muitos anos, não é fácil, ele tem que ganhar o tempo todo, como todos nós temos que ganhar, mas, assim, é um pouco distante do que é o Tele. Como que essa questão desse jogo aí, 2x0 para o Palmeiras e teve a peitada do Abel, encarada no Caleri e tudo mais, como isso foi, repercutiu dentro do grupo do São Paulo? Porque teve gente falando, o Caleri tinha que não podia ter feito isso, não podia ter abraçado o Abel no final, como que dentro do grupo se viu essa questão com o Abel nesse jogo? Olha, eu ouvi falar também que, assim, de algumas pessoas, que os caras estão ali naquele calor, porra, o Caleri devia dar uma peitada nele também, tá bom, aí o Caleri é expulso, e aí? Aí o Caleri é suspenso, e aí, como é que faz? Isso é que, sabe, a gente tem que ter, não foi legal a cena mesmo, acho que o Abel, não sei, eu não vi a entrevista dele, não sei se ele reconheceu que ele errou ou não, não sei como é que foi, a verdade é essa, mas do ponto de vista do São Paulo, ou seja, o Caleri sempre revidasse ali, ele ia ser expulso, aí os dois expulsos, claro que iam os dois expulsos, e quem que seria ser prejudicado? São Paulo, porque o Caleri é o nosso grande artilheiro, o Caleri é o nosso capitão, entendeu? Então, é, então, e a gente não pode, assim, as coisas estão tão agressivas no nosso país, e a gente tem que evitar isso no futebol, ali se encarou, não chegou ninguém, deu tapa em ninguém, se encarou ali, claro, poderia ter acontecido coisa pior, claro, você pega um treinador, você pega um jogador tipo o Serginho Chulapa, imagina se você dá uma encarada daquela no Serginho Chulapa, fica ruim, meu, fica ruim, é que o Caleri era um cara, sabe, assim, por mais que ele é brigador dentro do campo, tudo, é um cara, assim, tranquilo, um cara muito educado, um cara, sabe, então eu acho que eles tiveram uma postura, ele principalmente, uma postura, assim, de segurar a onda, porque o São Paulo ia ser muito prejudicado se ele saísse, entendeu? Ah, com certeza, ia ser mesmo, de qualquer maneira, dentro do grupo, vocês encararam de forma normal e vão para a próxima? Não, tem coisa no futebol, cara, que fica no campo, entendeu? Isso, no meu tempo, sempre foi assim, a gente saía, às vezes até no tapa, mas daqui a pouco a gente estava num bar aí tomando cerveja com o adversário, porque o futebol é assim, entendeu? O futebol é dentro do campo, cada um, cada um, cada um participa do seu time, cada um cuida do seu time, né? Só que depois não pode levar para fora, e não pode, a gente não pode estar estimulando, ou seja, não houve nenhuma conversa que eu ouvi lá de manhã, de café da manhã, essas coisas, não houve nenhuma conversa em relação a isso, entendeu? Não ficou ninguém assim, com mágoa de ninguém, claro, cada um tem sua opinião, né? Mas não ficou nada assim para trás, não, foi resolvido ali, não sei, me parece que eles conversaram, aquelas coisas todas, então não aconteceu assim muita coisa depois do jogo, não. Diga lá, Arnaldo. Hoje saíram, né? Onde se as datas dos confrontos da Copa do Brasil, quer dizer, daqui a pouco vai ter São Paulo e Palmeiras de novo. Você acha que, em relação a esse jogo que passou, a derrota, o São Paulo consegue, digamos, se aproximar do Palmeiras para ter alguma chance na Copa do Brasil, nesse duplo confronto aí? Então, o que eu acho é o seguinte, até já conversei com o Dorival, conversei com algumas pessoas, eu acho que o São Paulo, nesses dois últimos jogos, mostrou que realmente tem condição de jogar de igual para igual, como a gente jogou contra o Grêmio, até a gente merecia o segundo tempo até empatar o jogo, contra o Palmeiras igual também, a gente mandou, porque é muito difícil você empurrar o Palmeiras para trás, o São Paulo fez isso. Agora, o que a gente tem que estar muito consciente, os jogadores, nós, é que só isso aí não basta para ganhar do Palmeiras. tem que ser um pouco mais, entendeu? Porque a gente não pode se conformar com as coisas, entendeu? A gente pode achar coisa positiva, e foi verdade, coisa positiva mesmo, nosso time fisicamente foi para cima, apertou, deu bola na trave, e é difícil você, como eu já falei, é difícil empurrar o Palmeiras para trás. Agora, a gente tem que ser mais que isso para ganhar, né? A gente mostrou em vários momentos do jogo que a gente tem condições de ganhar do Palmeiras, claro que tem condições, né? Mas também tem que saber que para ganhar você tem que fazer mais que aquilo lá, porque o Palmeiras hoje em dia é um time forte, também físico, também, não joga só com posse de bola, ao contrário, joga às vezes de muita ligação, né? Porque tem velocidade para fazer isso, mas é assim, é claro que a gente procura ver o melhor, né, do jogo, o que o seu time fez mesmo, né? Eu converso muito com o Dorival em relação ao jogo, né? Fizemos coisas boas tudo, né? Mas a gente tem que fazer um pouco mais para ganhar esses dois jogos do Palmeiras. Muito bem, ó, o Leonardo José fala, grande Muricy, conta aí, naquele time de 2014, quem fazia mais corpo mole no rachão? O Rogério, o Pato ou o Ganso? Pergunta aí. Olha, eu vou te contar, cara, porque eu tinha, eu sempre, eu torcia para os dois times, né, aquele treinador que, né, não pode torcer para um time só, né? Então, eu usava os caras, falei, bom, eu vou vender o Ganso, né, vender o Ganso e o Pato, né, e eu vou trazer outros caras do outro time. Então, era uma coisa, assim, era uma coisa que precisava, porque o jogador, cara, treina a semana toda, duro pra caramba, treinador chato, cobrando o cara toda hora, tem uma hora que você tem que descontrair um pouco, porque aquilo lá é muito tenso, é muita cobrança, né? E a gente usa muito a pouco do estoque, né? E a gente tinha esse costume, cada um tem seu time, né? O Rogério Senna tinha o time dele, e acho que o Pato ou o Ganso tinha um outro time, né? O Rogério era o artilheiro do time dele, porque o Rogério jogava de centroavante, e era bom, né? Porque o Rogério, ele batia muito bem na bola, cabeceava bem, né? E o Pato e o Ganso era aquela nhaca, né, meu? Aquela, que o treinador tinha que estar empurrando o tempo todo, né? E aí, aquela brincadeira, né? Tinha um cone lá, Pato, sai, vai entrar o cone no seu lugar, aquelas brincadeiras pra descontrair mesmo, né? E aí, depois, quem ganhava, tirava fotografia, entendeu? Então, é um ambiente muito bom, mesmo porque também, se eu não fizesse isso, ninguém ia me aguentar, cara. Porque, meu, eu tinha essa coisa, tinha que ser um cobrador de objetivo, o cara chegava de manhã lá, até a hora que ele saía, ele era cobrado, entendeu? Porque eu acho que é assim. Agora, tem hora que você tem que dar um abraço no jogador, tem hora que você tem que perguntar como é que tá a sua família, você tá precisando de alguma coisa, entendeu? Isso é a hora que você tem que ir, né? O jogador, vai, preciso descansar um pouco, porque essa noite eu não dormi, você tem que saber também lidar com o jogador, não é só pancada, né? E aí, o único momento que a gente tinha pra distrair mesmo, assim, juntos, era o dois toques, entendeu? Que aquilo lá era uma brincadeira, uma festa, entre eles era sério, porque um queria ganhar do outro, né? Sempre o mesmo time, então eles queriam ganhar um do outro. Agora, pra nós era brincadeira, né? A gente tinha o Tata, que era super engraçado, o Milton também, que ajudava. Então faz parte, né? De um time de futebol, você descontrair um pouco, porque o jogador é muito cobrado, e a coisa sempre tá tensa, né? Pro lado dele. E o treinador tem que ter essa, saber o momento certo. Tem hora que ele tem que dar um abraço no cara, depois tem que dar uma porrada no cara. O treinador tem que saber esse momento. É, só rapidinho, eu ouvi, foi alguém falando, alguém que acompanha o São Paulo, que o Dorival tem feito treinamentos que não eram mais sendo feitos no São Paulo, que eram de coletivo. O Dorival dá coletivo, daquele jeito que a gente vê? Não, não tem coletivo mais, né? O que tem é campo, assim, não tem mais aquele de 11 contra 11, campo grande, né? Não tem mais. Isso não tem mesmo. É, hoje ninguém treina mais isso, né? Às vezes eu tenho, assim, um pouco de dúvida em relação a isso, por um problema, por um fundamento no futebol brasileiro, hoje se perdeu muito, né? Que é o seguinte, se vocês observarem bem, né? Eu sou um cara observador, eu adoro ver jogo, vejo jogo o tempo todo, né? Qualquer jogo. Hoje se balança muito, né? Quando marca a bola, os times marcam muito quando a bola vai no lateral. Quando a bola vai no lateral, como o espaço diminui, todo mundo pressiona naquele lado lá. E o outro lado, sempre fica um cara do outro lado. As inversões de jogo, a maioria vai na pista, cara. A maioria. Quando o cara vê o cara do outro lado e quebra, ela vai na pista, nunca vai no peito do cara, nunca vai no corpo do cara. Por quê? Porque se treina muito em campo reduzido. Porque o futebol é assim no campo reduzido. Então não tem mais inversão. Quando tem, ela vai embora a bola, porque eles não têm mais noção desse espaço, entendeu? Porque hoje a maioria dos treinos, não se joga mais com as traves longas, se diminui, né? Porque o futebol está muito pegado mesmo. Todos os treinamentos é muito intenso e é em campo reduzido, né? Então no campo de jogo que é normal hoje, a briga é sempre no setor. Está sempre naquele setor. Então você não tem mais aquele, por exemplo, o número 10, o famoso meio esquerda, que gira a bola do outro lado, que dá um lançamento. Primeiro que não dê nem a tempo, porque os caras não deixam o cara respirar, entendeu? Então não se usa mais esse tipo de treinamento, também porque é uma coisa que, que não é do futebol hoje atual. O futebol hoje atual é muito agrupado, é muito junto, é muito pouco espaço, é muito, tem que agredir o cara da bola no bom sentido, Tentar pressionar o cara da bola, então mudou muito, então não tem não esse negócio de coletivo, nenhum deles mais faz, nem o Crespo fazia, essa turma nova, nem o Crespo, nem o Rogério, e nem agora o Daniel Dorivão. Diga lá, Arnaldo. Munici, uma coisa que agora o São Paulo enfrenta, na temporada passada também, foi aquela questão das competições ao mesmo tempo, três competições e tudo mais. Tem algum momento na história do São Paulo, e até foi quando você surgiu como técnico principal, que o São Paulo tinha que abrir mão de alguma coisa, foi como surgiu o expressinho da Comebol e tal, colocando um time alternativo. A minha pergunta para agora é, com a situação atual do São Paulo, classificado na Copa do Brasil, quase classificado na Sul-Americana, esperando o sorteio, e nessa posição do brasileiro, como lidar com as três competições? Tem alguma prioridade para vocês? Vocês conversam sobre isso? ou vocês vão jogo a jogo, dependendo do como for, tiram aqui, colocam ali, descansam ali, para três frentes o São Paulo tem como encarar? Eu acho que todo mundo faz igual, faz igual de você, é como você falou, jogo a jogo, ou seja, se a gente está bem aqui numa competição, tem mais um pouco de ponto, dá para tirar quatro ou cinco jogadores, para descansar, entendeu? Porque não dá, se você ver o número de contusões de todos os clubes, não só de São Paulo, é muito grande, e não só trauma, porque trauma é uma coisa, agora muscular é muito grande, então o treinador tem que saber, então todo time, essa pergunta sempre se faz, sempre se faz, agora, quem é que fala, quem é um maluco, que fala, não, a prioridade é essa daqui, essa competição eu não quero, ah, meu, os caras matam ele, sabe? Porque não, o cara vai, não, tem que ganhar tudo, tudo tem que ganhar tudo, né? Então, e os times brasileiros, né? Não tem esse plantel todo, né? Parecido, para jogar, tira esse onze aqui, põe mais onze, não é bem assim, entendeu? Então, é jogo a jogo, hoje tem as pessoas do lado que servem muito a comissão técnica, ou seja, os médicos, os fisiologistas, a nutrição, toda essa turma, né? Tem o cara que mede a dor dos caras, quando o cara chega lá, vai para ver se o cara está com dor ou não está, é uma coisa, hoje tem tudo na mão, o negócio hoje está mais, né? Facilitado. Então, não dá para escolher o Ronaldo, a verdade é que não dá, o que dá sim para, né? Igual tem um jogo da Sul-Americana, tirou alguns, põe os meninos, sabe? O Campeonato Brasileiro, vai um clássico, você tem que ir com o melhor que você tem, então não dá para realmente escolher uma competição, e acho que ninguém faz isso. já que você falou do elenco, o Guigão aqui pergunta, Maurício, a diretoria está satisfeita com o time montado pelo Rogério? Agora que ele não está mais, a diretoria acha que dá para brigar por títulos com a equipe que o Rogério montou? Na verdade é que nós temos um bom time, um time que a parte coletiva funciona de uma maneira de jogar futebol, que é de posse de bola, que não tem muita velocidade, e nós estamos atrás desse velocista faz tempo, só que a gente sempre esbarra na parte econômica, porque não dá para trazer mais ou menos, você tem que trazer bons jogadores assim. Eu, na minha opinião, a gente tentando esse tipo de jogadores que eu falo de velocidade, a gente tem chance de brigar por alguma coisa, porque a gente muda o estilo do São Paulo jogar, porque, volto a repetir como eu falei no começo, os times começam a saber com quem vai jogar, e aí começa a marcar de uma tal maneira, começa a dificultar, entendeu? Então, eu acho que para você, claro que o São Paulo sempre tem que pensar em título, todos os grandes são assim, não é diferente não, sabe? Então, a gente tem que, se a gente melhorar um pouco nesse sentido, aí dá para a gente brigar sim, porque a gente tem um time competitivo, em alguns setores, a gente tem vários jogadores muito bons, jogadores que estão aí surgindo, tipo o Pablo, esses caras tão diferentes, então, falta pouco para a gente ter realmente para brigar em cima, cara, mas o pensamento sempre é ganhar, isso não tem como um time grande pensar diferente. Esse aqui é o desespero do Rafael Nicolai aqui, Morici, eterno ídolo, como você vê o futuro do São Paulo? Será que contaremos ganhar grandes títulos? Abraço do seu fã. Isso aí me incomoda muito, né, cara? Isso aí é o que mais me incomoda é isso, né? Porque eu passei por time vencedores, né? E, meu, eu fico aqui em casa mesmo, tem três São Paulinos, os três filhos, agora vem netos que são São Paulinos também, todo mundo é São Paulino, e aí você vê as crianças também, os pais com dificuldade de fazer o cara ser São Paulino, porque quando ganha, como na minha época, por exemplo, na época do Teleio, a torcida cresceu muito, né? Porque todas as crianças queriam ser São Paulina. Então, a gente, no meu caso, eu sofro bastante, né? Mas eu não desanimo, cara, porque se eu tivesse que ter, assim, desanimado, ter largado, eu já estava na seleção brasileira, Copa do Mundo e tudo, para ser coordenador, que eu fui convidado, convidado pelo Tite, que ele veio aqui na minha casa, para ajudar ele na Copa do Mundo, né? Então, é, se eu estou lá, é porque, meu, eu tenho, assim, esperança de tentar ajudar de uma tal forma, né? Estou ajudando muito, na verdade, que não é fácil o meu trabalho, eu tenho que ter, às vezes, as pessoas falam, pô, você fala pouco, acontece que eu fui, eu sou um ex-treinador, cara, você começa a querer aparecer muito, cara, você pode até criar, assim, uma dúvida sobre o técnico, ah, o cara está querendo aparecer mais do que eu, que sou o técnico, né? Então, meu trabalho diário lá não é fácil, entendeu? Porque, os problemas sérios, difíceis, assim, com jogador, entra eu no meio porque eu tenho experiência, né? Eu converso com eles, jogador que, às vezes, sai, sai aborrecido, né? Então, é difícil o meu trabalho, né? Eu tenho que ter, assim, tenho que saber até onde que eu vou, entendeu? Só que eu tenho, tenho facilidade, porque o Rogério me conhecia, né? Agora, o Dorival me conhece muito bem, o Crespo não me conhecia, mas ficou meu amigo, porque conheceu bastante, porque eu mostrava para ele todo dia que era o São Paulo, ajudei bastante ele, mas eu tenho que ter, assim, tenho que ter uma linha ali que eu não posso passar, não. Por isso que, às vezes, eu fico um pouco quieto, né? Porque, sabe, tem momentos complicados no futebol que você começa a querer aparecer e cria um pouco de dúvida em tudo, né? E para, mas só que eu sempre falo para eles, a primeira coisa que os treinadores, porque eu, eu tenho a chance também de contratá-los aí, já conversar com eles antes para ver como é que é eles. Primeira coisa que eu falo é que no meu contrato está isso, ou seja, pode assumir até o presidente do time, do clube, assumir o time, mas eu não. No meu contrato está esse aí, entendeu? Então, para não ter dúvida, né? Se não, você está com dúvida com o cara lá trabalhando com o treinador e tem um cara como eu que fui campeão do time lá, sou de São Paulo desde nove anos de idade, aí você deixa o cara em dúvida, né? Mas comigo não tem dúvida, não. Você falou do Crespo, Gabriel Rocha Gaspar, pergunta, Muricy, primeiramente, obrigado por tudo. Minha pergunta é simples, por que o Crespo foi demitido? Foi o único técnico com o projeto que tivemos, desde que você mesmo deixou o comando do nosso São Paulo, saudações tricolores. O Crespo foi o primeiro técnico contratado nesse cargo do Muricy, por você mesmo, né? O grande problema do Crespo, que nós ganhamos o Campeonato Paulista, que as pessoas têm que entender que o São Paulo foi o único time grande que saiu na frente, o São Paulo não deu férias para os jogadores, os jogadores do São Paulo entenderam essa situação, eu fui um cara que convencia os jogadores a não entrar em férias, porque eles tinham o direito de ficar, já estava programado pelo Diniz, ficar uns 12 ou 15 dias com vários jogadores, o time titular, e eu conversei com eles porque estava chegando um treinador novo, e ele precisava ter o time forte, conversei com os jogadores, os jogadores entenderam, e, meu, o nosso time entrou muito forte e quando os adversários viram, já era, já estava dentro do campeonato, porque o nosso time entrou muito forte. o que pegou, e aí eu insisti muito com o Crespo, é que ele não conhecia o brasileiro, o campeonato brasileiro ele não conhecia, e aí, cara, aí é, ele, assim, poupava muitos jogadores na hora que não tinha que poupar, porque o campeonato brasileiro, eu falava para ele, não perdoa, mas aí o preparador físico entrava, auxiliar, então é, foi muito complicado nesse sentido, sabe, aí chegou um momento, chegou um momento nosso lá, que a gente tem que fazer um movimento, cara, porque a gente estava correndo perigo, porque eles não conhecem o campeonato brasileiro, é muito complicado o campeonato brasileiro, tem que saber jogar o campeonato brasileiro, tem que saber, olha, esse aqui, esse jogo aqui, eu vou lá, vou ganhar um pontinho, não vou, não vou me abrir, às vezes você vai atrás de um ponto, você traz três, entendeu? então tem que saber jogar essa competição, sabe, e aí ele teve essa dificuldade, tanto é que ele sofreu muito no campeonato brasileiro, a gente estava lá embaixo, então é, mas por isso, agora, ele era um cara fenomenal, um parceiro, um cara excelente com o caráter, trabalhador pra caramba, né, mas é assim, chegou um momento que a gente teve que tomar a decisão, cara. Fala, quando falava sobre reforços, tal, não sei o que, ele falou, pra mim seria melhor não perder ninguém do que contratar, mas a gente sabe, né, que o São Paulo depende muito da venda de jovens jogadores e não é de agora, claro, você lançou o Breno, o Breno fez um campeonato excelente, foi vendido depois, a base do São Paulo, ela reforça o time e reforça o cofre também, né, é uma coisa, e você falou, de fato, o Pablo Maia, desde o ano passado e o Beraldo esse ano estão muito bem, o São Paulo se prepara e você fala com o Dorival pra eventuais saídas desses jogadores que mais se destacam, como foi o caso do Gabriel Sarro no ano passado e de outros tantos? Não, a gente, eu, Dorival, a gente fala muito com o presidente, eu sou o chato do negócio, eu tenho que ser o chato, né, se a gente tem dificuldade pra contratar, não pode vender esses jogadores, pô, entendeu? Então, e o presidente tá fazendo o possível de não vender esses jogadores, nessa janela, porque, é, porque senão, pode ser ano que vem, mas esse ano não, sabe, porque são jogadores que são muito importantes pro time, como você falou, a base nos dá, nós fomos jogar contra o ano passado, outro ano, contra o Palmeiras, que a gente perdeu lá, 50% do time é da base, isso também é um grande trabalho, isso é importante pra gente pra caramba, ter jogadores da base, jogador pensamento do São Paulo, que foram criados com o pensamento do São Paulo, né, então, é, o que a gente mais fala com o presidente, bom, eu falo todo dia, né, cara, eu sei, porque eu tenho que ser repetitivo, porque, se ficar inquieto, e vai haver proposta, não tem jeito, porque os dois moleques tão jogando muito, o que o Pablo tá jogando é brincadeira, porque ele cresceu, né, não só de roubar bola, tá jogando, tá batendo em gol, e o Beraldo, então, meu, jogador, sabe, que foi preparado durante um ano aí, o Rogério também ajudou muito em relação a isso, então, é, eu sei que tem, realmente, às vezes, os clubes fazem aquele negócio, não, tem que vender não sei quantos milhões, aquelas coisas, né, cara, só que, pô, se você vender quantos milhões, a gente não tem chance nenhuma de nada, entendeu, e aí você pega o dinheiro, não dá pra ir no mercado contratar, porque o dinheiro entra, aí tem muitas contas pra pagar, entendeu, aí, então, você tem que saber que vai acontecer isso, e eu sou um cara muito claro pra falar as coisas, eu não dou muita volta, não, e pra agradar ninguém, não, entendeu, eu sei que eles tem lá os negócios lá de, da parte financeira, de não sei quantos que ele tem que recuperar, mesmo, mas só você recupera, o que a gente só tem que saber no São Paulo, que você recupera essas partes, ganhando título, hoje em dia, você ganha uma Copa Brasil, quanto que é o prêmio, você ganha um Campeonato Brasileiro, quanto que é, sabe, então, você tem que ir meu, você tem que jogar assim também, porque se você começar a se levar tudo, ah, o pé da letra, tem que vender tanto, aí tá, quantos principais jogadores esses dois aqui, e aí, e aí, e depois, quem é que vai responder pelo negócio, quem é que vai responder pelo time, entendeu, então, eu respeito muito os caras lá, mas, né, que mexem com o dinheiro, porque eles têm a função deles lá, mas, meu, eu tenho que ver o meu lado, tenho que ver o lado do torcedor, o torcedor do São Paulo, ele quer título, né, esse problema financeiro é do São Paulo, o torcedor, ele quer título, e a gente tem que fazer de tudo para dar o título para eles, você vendendo jogadores, você diminui a sua chance, isso não tem como, cara, e agora, você sabe, você está no mercado, eu sou um cara que estou ligado o tempo todo, eu só vivo futebol, os clubes vão tudo se reforçar agora, cara, já começaram, e a gente está por dentro do assunto, vão vir tudo forte agora depois da janela, pô, então você que está, tem um time competitivo, tudo, acho que ainda precisa de uns dois ou três, eu acho, na minha opinião, pô, você desfazer dos seus principais jogadores, aí você vai ter dificuldade, então isso eu procuro falar, o Casares, ele é meu amigo, a gente sempre está junto, tudo, mas isso não quer dizer que eu não posso falar as coisas para ele, porque o amigo é aquele que fala a verdade para o outro amigo, entendeu, mesmo que às vezes ele não goste, eu tenho que falar, porque eu, é assim, como eu sou um cara que eu sou um dos mais antigos de São Paulo, é uma história, então, meu, eu tenho que pensar como torcedor, cara, eu faço isso com meus jogadores, quando eu era jogador, vocês têm que sentir o que o torcedor sente, vocês ganham, vocês ficam felizes, legal, tudo, porque o torcedor também fica, mas vocês perdem, você tem que ficar triste também, você tem que ficar muito triste porque o torcedor fica, porque não é fácil, os caras saem não sei de onde, Burumbi, toda vez 50 mil pessoas, né, o que o São Paulo está fazendo, o que a torcida do São Paulo está fazendo é brincadeira, o que eles estão fazendo, o que eles estão apoiando, então, meu, se estão dando alguma coisa, você tem que dar alguma coisa de volta para eles, e eu sou esse cara, não faço média com ninguém, você me conhece, não tem esse negócio de ficar jogando para a torcida, não é minha linha, mas, meu, eu ando por aí, cara, eu estava no hospital agora, as pessoas me tratam com carinho gigante, né, então, eu tenho obrigação, eu tenho obrigação de fazer a nossa parte, que é o quê? Puxar para o futebol, cara, eles puxam lá para a finança, eu puxo para o futebol, e o presidente, meu, o presidente está fazendo um milagre, Brincadeira o que esse cara faz, hoje mesmo, depois de uma reunião danada para ver alguma coisa, difícil, cara. Você falou sobre não vender jogadores e tal, porque depois é difícil contratar, o seu time tricampeão, era um time, como eu costumo dizer, era um time sem craques, era um time muito bom, mas muito bom mesmo, o craque do time era o Rogério, tinha uma cacetada de ótimos jogadores, que o São Paulo foi pegando aqui e ali, trouxe o Aloysio, trouxe o Mineiro, trouxe o Josué, caras que eram ótimos, mas não eram exatamente craques, cara que vai resolver um jogo e tal, eram muito bons jogadores. Nesse aspecto, você acha que o São Paulo tem errado nas suas contratações últimas? Não, o que acontece, Tirono, acontece uma coisa simples, ou seja, os jogadores, os bons jogadores que a gente trazia, eles queriam vir para o São Paulo, cara, porque o São Paulo ganhava títulos, o São Paulo pagava em dia, entendeu? O cara vinha, ele sabia que ia ser feliz, cara, entendeu? Essa é a diferença, entendeu? Então, o nosso time, como você falou, o nosso craque era o nosso goleiro, só que os outros 10 eram muito fortes, cara. Muito mesmo. Ninguém tinha time que nem a gente, só que o que acontecia, dava para organizar, porque a gente sabia no mercado que a gente ia perder dois ou três jogadores importantes do nosso time, por quê? Porque o time era valorizado, porque o time ganhava, então se valorizava muito, a gente sabia quem que a gente ia perder. A gente já ia no mercado há seis meses antes dos caras, já contratar jogadores e os jogadores, todos queriam, às vezes tinha um jogador que dois ou três times queria ser jogador, eles não tinham dúvida, cara, eles fechavam com a gente. Então, a gente podia fazer isso, hoje é difícil, porque a gente não tem condições de chegar no cara, tá aqui, não tem, cara, sabe? A gente tem maior dificuldade, entendeu? Você acha que a gente, no meu caso, pô, eu sempre tive jogadores muito bons, no Santos também, em vários lugares, pô, você acha que eu vou querer, não vou querer o melhor? Entendeu? Então, a gente faz um time do jeito que a gente pode, um time competitivo que é o nosso, um time de força, os senadores que vêm já sabem o que vai encontrar, entendeu? Então, agora, a gente tem muita dificuldade, e não adianta a gente não ficar, ah, não acho que é bem assim, não, a gente tem dificuldade sim, então, é difícil demais, cara, para a gente, para a gente, sabe, para a gente trazer jogadores que a gente realmente precisa, sabe? Então, não é fácil, não, eu vejo os times, os caras falam, quanto tu paga? 45 milhões para esse, meu Deus do céu, isso aí, para a gente, é impensável, nesse momento, né, que é, o que o presidente fala, né, que o ano que vem a coisa vai estar bem mais tranquila, né? Diga lá, Arnaldo. Você falou dessa necessidade de manter os principais jogadores, falou dos jovens, e também agora, como abre janela, mercado, tem se falado também dos mais experientes, de interesse no Luciano, no Caleri, esses também estão, o Luiz só faz assim, não, 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 tem acordo, entendeu? Os caras, os caras viram, também viram as notícias aí, tudo, sabe, os empresários, estão todos doidos, os caras viram do lado deles, meu, eu vejo do nosso lado, entendeu? Como é que eu vou vender o Caleri, cara? Como é que, me explica aí, como é que eu vou vender o Caleri, fala aí? Porra, o maior ídolo, hoje é o maior ídolo de São Paulo, né, o nosso goleador, o nosso líder lá dentro, líder positivo, profissional, o cara que dá exemplo, entendeu? Porra, como é que eu posso vender um cara desse? Não tem como, cara, vender, entendeu? E mesmo se vender, pega o dinheiro, vai para o outro lado, não tem, sabe? Isso aí, isso aí é impensado, cara. Claro, não sei se vai dar uma reviravolta, aí não sei, mas é, o pensamento lá dentro, de jeito nenhum, a conversa é de jeito nenhum, não tem, a gente não quer nem ouvir proposta, porque às vezes, você vai ouvir proposta, você fica meio, né, a grana gigante, você fica se coçando, né, a gente nem abre, a gente não quer nem conversar, a gente só ouve, né, e a gente fica esperando, mas não tem, não tem, assim, pensamento nenhum da gente vender. O Luiz Otávio pergunta, é, se você conversa mais com o Dorival, do que conversava com o Rogério, sobre time, sobre escalação, porque eu lembro que você, você falava bastante com o Crespo, né, o Crespo te ouvia bastante, muito, é que o Crespo, como o Crespo não conhecia, né, o futebol brasileiro, e é diferente mesmo, do que, ainda mais ele que ficou na Europa todo o tempo, né, ele vê, assim, essa quantidade de jogos, essas coisas todas, as distâncias, ele ficava enlouquecido, ele fala, pô, Muricy, como pode ser, aqui é assim, e aí, é claro, que eu tinha que explicar pra ele, conversar com ele, pra ver o que que eram as coisas, entendeu, e, então, é, me dei, me dei muito bem com ele, nesse sentido, né, o Rogério também conversava, de vez em quando, o cara que é assim, é, eu respeito muito, o que o jogador, o treinador faz, não gosto de, de me meter, eu lembro o Dorival também, não chega o Dorival e fala, Dorival, acho que tem que jogar assim, jogar assado, senão esse é problema dele, eles são pagos pra isso, entendeu, eles são pagos pra, pra fazer isso aí, eu já fiz isso aí, essa não é minha, minha área, minha área, quando ele tem dúvida, se quiser perguntar, né, eu converso, conversava com o Dorival, conversava menos com o Rogério, converso bastante com o Dorival, com o Dorival, com o Crespo, entendeu, mas é, eu tô sempre à disposição do cara, sempre à disposição, tem treinador que gosta de falar, tem outros que falam menos, entendeu, então é, eu falo com o Dorival diário, tomo café com ele logo de manhã, a gente já conversa sobre o time, sobre, sobre os jogadores, sobre os jogadores que estamos recuperando, que graças a Deus estamos recuperando, entendeu, então tem algumas posições que a gente não precisa no mercado, porque já estamos recuperando alguns jogadores, então, é, isso é uma conversa diária, né, porque a gente, eu, o Dorival, a gente se conhece muitos anos, apesar que o Rogério também conhecia bastante, né, só que são personalidades diferentes. Sobre, é, o Hunter aqui fala sobre, exatamente sobre os contundidos, como está a situação dos jogadores machucados, Igor Vinícius volta antes do fim do ano, e o Erisson, como é que está essa coisa no DM? virou uma questão, né, todo mundo fala, pô, entrou no DM e não sai nunca mais, agora entrou o Michel Araújo. mas o que as pessoas têm que entender, esse que é o problema, aí eu já vi falar de outros times também, o DM não machuca o jogador, o DM não machuca o jogador, o que machuca o jogador é excesso de jogo ou excesso de treino, o time mal treinado, não é o jogador, não é o do tempo, o DM recupera o jogador, às vezes demora um pouco mais, demora, mas tem que ter, você vê, com o Erisson, o Patrô e voltou, você tem que ter cuidado, entendeu, porque não é fácil, só que nós temos lá, e as pessoas não têm ideia, nós temos lá, hoje os melhores fisioterapeutas, né, nós só saímos da China, que é brasileira, mas estava na China, que é o fera nosso lá, então nós temos os melhores, hoje temos os aparelhos também, as últimas, que eles gastaram, não sei quanto lá, para mudar o departamento médico, em termos de aparelhagem, toda coisa mais moderna que existe, nós temos lá, nós temos imagem lá, nós podemos fazer imagem, não precisamos ir no hospital mais fazer imagem, faz lá, para ver como é que o jogador está diário, né, então as pessoas têm que ter calma, que não é assim, as pessoas querem jogar as coisas para um departamento que não é o problema, eles recuperam, eles não machucam o jogador, mas como a gente deu um azar, Ferraresi, rompeu o joelho, Galopo, joelho, Hélito, o tornozelo, então, isso não tem como prever o negócio, aí a junta todas essas coisas, entendeu, hoje, por exemplo, só está lá no departamento, o médico se estrauma, só está o Galopo, e o Ferraresi, assim, eles passam no departamento médico, mas já estão no campo correndo já, então, os caras lá são bons, o problema é que as pessoas têm uma visão diferente, os caras não analisam o que é, por que está assim, por que está muita gente machucada por falta, por muito treino, muito jogo, ou falta de treino, é assim, é simples o negócio, não dá para o departamento médico, departamento médico, ele faz o que ele, ele é que ajeita os caras, para mandar de volta, demora um pouco, às vezes demora, porque tem contusões, igual o Igor Vinicius, a contusão é séria, é séria, hoje mesmo, eu conversei bastante com ele, mas ele está no tempo da recuperação dele, porque foi operado, então, meu, não é fácil, os caras têm que entender, que os caras que estão lá, são muito profissionais, e eles sabem o que estão fazendo, e o que tem mais de moderno hoje, no futebol, o São Paulo hoje tem, está voltando a ser a referência, como sempre foi. Arnaldo. Em relação à base, Muricy, o Dorival tem utilizado, além dos titulares, Beraldo, Pablo Maia, tem utilizado mais alguns jogadores, voltou a utilizar o Rodriguinho, que tinha voltado, o Juan, que está entrando bem nos jogos, etc. O Caio voltou para a base, você trabalha, Barra Funda, Cotia, hoje o técnico de Cotia, é o Belete, depois do Alex, como você vê, o atual momento da base do São Paulo, que trouxe até alguns jogadores, estrangeiros, de outras nacionalidades, você vê alguém, também, podendo ajudar o grupo, esse ano ainda, como o caso do Rodriguinho, agora que voltou? É, então, a gente está muito atento aí, agora, ao mercado africano, porque, você vê, os franceses levam todos os melhores, os ingleses também, e é um mercado que a gente aqui, da Sul-Americana, da América aqui, a gente largou, a gente toca time, mas, pô, lá nós temos vários jogadores muito bons, entendeu? Então, nós vamos lá olhar um pouco, e nós temos três agora aqui, um deles também está chamando muita atenção, que é o velocista lá, e nós estamos atentos a esse mercado também, sabe? Não podemos ficar só aqui, né? Então, é um mercado interessante, é um mercado que você não investe muito, né? Que isso é importante na base, né? A base, como você falou, eu fico aqui e lá, claro que muito mais aqui, né? E lá tem várias pessoas para trabalhar isso, claro que a gente traz, que era um pensamento meu, e eu fazia isso lá para trás, toda semana praticamente traz um time para aqui, para o Dorival ver, para ver se ele vê alguma coisa, outro dia ele viu o Negrute, o Negrute também está conosco, que é um volante também que sabe jogar, um volante diferente, ele veio fazer um treino e ficou, está aí agora. Então, a gente sempre faz isso, amanhã vai vir também uma turma lá de Cotia também, para treinar sexta e sábado, o Dorival também dá uma olhada, então aí realmente existe essa conversa, eu converso quase todo dia com o Biazotto, hoje conversei também com ele, o Biazotto é o cara que dirige lá a base, o cara muito bom nisso, excelente nisso, então lá o trabalho ele continua bem, muito mais forte, agora estão implementando lá um trabalho de reforço, de reforço, de nutrição, nossos garotos hoje tem que ser um pouquinho mais físico, porque o futebol está exigindo isso, existe um estudo muito grande em relação a isso, que nós estamos fazendo lá, então é um trabalho realmente, não é fácil, porque é muita gente lá, mas é um trabalho que está caminhando, nós temos uma safra, de sub-16, sub-17, muito forte, muito forte essa safra, a safra sub-20, muitos já vieram para cá, muitos que tinham idade, quando passaram para jogar a Copa São Paulo, já vieram tudo para cá, porque você sabe que não tem como a gente ir no mercado, tem que trazer da base mesmo, às vezes a gente traz antes, o Caio voltou porque ele precisa jogar, o Caio teve uma operação também, deu azar, operou o joelho, e ele precisa jogar, e voltou justamente, o Rodriguinho também voltou um tempo agora atrás, também porque precisava jogar, o jogador também está tendo um carinho muito grande com ele, porque é um cara diferente, para tratar a bola, rápido, inteligente, só que ele machucava muito, então agora já estão dando muita atenção para ele, na parte física, cuidando muito bem dele, na parte da nutrição, então o trabalho é muito bem feito lá, não é assim, não tem mais esse negócio de vamos lá, não tem vamos lá, nós temos lá na base, Otair, nós temos o Zete, nós temos um monte de gente qualificada, então a base está muito bem entregue, e as duas partes se falam muito, e a gente está continuando trazendo jogadores, daqui a pouco aparece outro, e isso não tem a dúvida que vai aparecer, porque a quantidade de jogador bom que a gente ir lá é bastante. Você falou do volante, Negruti, da base, falar em volante, o que houve com o Mendes? O Mendes tinha muito prestígio com o Rogério, veio o cara da seleção do Equador, agora ele nem foi convocado nessa convocação do Equador, acabou que ele perdeu espaço, vai recuperar, o que tem acontecido? Ontem eu conversei bastante com ele, inclusive com o Mendes, porque a gente quando vê o jogador que está fora, principalmente no meu caso, eu chamo para conversar, para ver se está precisando de alguma coisa, ainda mais ele que é estrangeiro, está se adaptando aqui, então eu conversei bastante com ele, e acontece que cada técnico pensa uma coisa de futebol, e a gente tem que ver isso, e o jogador tem que sentir, o que o técnico gosta, o Dorival é um cara que gosta que o meio-campista seja bem intenso mesmo, e jogue também, que não tem mais aquele volante só marcador, então o Mendes está se adaptando, daqui a pouco volta a jogar também, então isso aí é coisa de adaptação, ele tem, falei para ele que a gente, que a indicação do Rogério, nós vimos a Copa do Mundo, ele foi muito bem na Copa do Mundo, e que não, não esqueceu de jogar, acontece que é assim, o jogador oscila bastante também, daqui a pouco ele volta a jogar, tem jogador que não jogava, o Pablo também não jogou muito tempo aqui esse ano, e agora é o titular absoluto, então isso aí é coisa de ajustes, o treinador vai vendo, daqui a pouco um dia ele joga, aí joga bem, não tira mais, que o que a gente tem que entender, e o jogador, e eu converso muito com ele, nenhum treinador barra ninguém, nenhum treinador barra ninguém, o treinador não é burro, o Arnaldo joga para caramba, não vou querer o Arnaldo, porque o Arnaldo é chato, e ele é mesmo, mas tudo bem, entendeu? Pô, mas é, sabe, meu, vou pro Arnaldo, quero que se dane, não quero saber, não sou amigo do Arnaldo lá, mas pô, então o jogador tem que entender isso, nenhum treinador barra ninguém, não tem como barrar, é só o cara mostrar, no dia a dia também, que é importante, hoje mais ainda, no dia a dia, hoje cada vez mais importante, então eu conversei demais com ele explicando isso, e com certeza, daqui a pouco ele vai ficar jogando. Vou passar para o Arnaldo, é só pegar aqui a do André Mancim, que fala, senhor Muricy, o senhor não acha, o senhor não acha, aí ele vai, aí ele dá uma pancada, o senhor não acha que o São Paulo está errando muito nas contratações, tipo o Rai Ramos, Orejuela, Alisson, Nicão, não é rasgar dinheiro, ele pergunta, tem a ver um pouco com essa hora do dinheiro, o pior é que quase a gente não gasta dinheiro assim, porque a gente não tem para gastar, entendeu, então é difícil explicar assim, porque as pessoas às vezes não entendem, a gente pensa que a gente investe demais assim, e erra muito, mas não é bem assim não. Fala Arnaldo. Já estouramos a hora combinada, vamos mais 10 minutinhos rapidinho aqui para o Muricy. Não tem problema não, não estou fazendo nada, hoje também não tem muito jogo na televisão, não tem nada para assistir. Boa tarde. É a coisa pior que tem no futebol, quando eu pego essa data FIFA, é bom para os jogadores, para os treinadores, mas para nós é ruim. Eu começo a ver beisebol, ontem eu vi beisebol, que eu gosto, ontem teve um clássico da New York. Você gosta de beisebol? Eu gosto, porque eu, vocês sabem a minha história, eu vivi no México seis anos, e no México o segundo esporte é o beisebol, e em Pueba tinha um time de beisebol, então eu ia ver o Pueba jogar beisebol. Você sabe as regras e tudo mais? Tem que saber as regras, senão você não vai gostar. É, pois é. Se você ver aqueles caras correndo para lá, para cá, o cara atirando, você pensa que o cara atira de graça lá? É tudo combinado com o cara que está recebendo, entendeu? É um negócio, é um pouco complicado, se você não entender, é bom não ver, porque você não vai gostar. Então, ontem eu vi um clássico aí, ontem no beisebol, porque está ruim, não tem nada na televisão. Hoje teve um bom jogo, a Itália também jogou com a Espanha, foi bom o jogo, mas não está tendo assim, eu gosto de ver a Série C, hoje a Série C, nem a Série C tem hoje, sei lá. Então, eu vivo disso, eu adoro o futebol, é o que eu mais vejo, os programas também, que é interessante, para a gente aprender. Então, é isso, cara. Nessa vontade e do costume de ver, por exemplo, quando o São Paulo está atrás de um jogador ou de uma posição, você fica, eu imagino que, ah, faça uma pré-seleção, cinco, seis nomes, quatro, cinco nomes, aí você, às vezes o cara nem está no mercado brasileiro, aí você mergulha na contratação, por exemplo, o Marinho não veio, o plano A não funcionou, aí para o plano B, plano C, você é um dos caras que mergulha nessas possibilidades. É, nós temos gente lá para isso, a gente chega nesses caras que são os caras que olham os jogadores, os scouts, os caras, eles estão em obrigação de fazer isso, a gente, meu, a gente quer esse tipo de jogador nessa posição com essas características, né, então a gente está precisando de um velocista e aí vem os velocistas e a gente vai ter que analisar, a gente analisa isso o dia todo lá, né, e sempre do bom jogador, mas aí entra a outra parte que é o Rui, que é a área dos negócios, né, é a parte econômica, né, e a gente vai ajeitando, porque não dá, se a gente trazer, quiser trazer tudo que a gente vê e pensa aí, é difícil, porque não tem, não tem essa, sempre a gente esbarra na parte econômica, a gente volta a repetir, a gente fica repetitivo, mas é o que é mesmo, cara, a gente sempre esbarra na parte econômica, porque jogador tem um gosto, o cara também tem, o Dorival tem, todo mundo tem um bom gosto, mas é, é difícil, mas a gente fica, o nosso trabalho é isso, né, eu conversava muito com os jogadores, com os funcionários, né, discutir, logística, todas essas coisas, né, e também ver jogadores, né, ver jogadores, o treinador pensa uma coisa, vou lá, mostro o jogador para o Dorival, ver o que que ele acha, se ele gosta, se não gosta, entendeu, então essa, é diário isso aí, é diário, todos os dias, ver jogadores, em algumas posições que a gente precisa, principalmente de velocidade. aqui, o Luiz Henrique Greco fala, salve Morissi, no dia 10 de março, eu fui ao C, em 2007, eu fui ao C, só faltou um autógrafo na minha camisa, que foi justamente o seu, em 2007, quando você era treinador, e ele pergunta como você avaliou o trabalho dos três técnicos, que passaram na era casada, você já falou um pouco sobre eles aqui, o Renan fala que prefere que o time volte a ser organizado como era antigamente, do que um título como solução, os títulos surgiram naturalmente, um bom exemplo disso é o Flamengo, diz ele, da recuperação financeira que o Flamengo fez, o Rafael Costa fala, qual departamento previne lesões? Sou professor de educação física e concordo que o excesso ocasiona lesões, o São Paulo não tem elenco, até tem, mas tem o jogo machucado, então repete demais jogadores, amo você, Muricy, diz ele. Tá certo ele. E o Ramon Flores muito, fala, grande ídolo Muricy, muito obrigado pelo trabalho no meu Inter, grande trabalho do Muricy no Inter também, e o Alassi Alves fala, precisamos de, professor Muricy, precisamos de um camisa 10, fácil achar um camisa 10, tem sobrando por aí, não tá Muricy? Não, isso é verdade, também é só uma conversa de, também de, ah, é do 10, né, só que o 10 hoje, ele mudou um pouco, né, o 10 hoje não pode ser aquele lento, aquele que olha a bola e vai, vai pensar e lançar, isso a gente não quer, porque não cabe, hoje não dá mais, hoje tem que ser um 10, ponta de lança mesmo, um 10 que organiza, mas chega lá pra pizar gol, pra fazer gol, tem que pisar na área, né, tem que, tem que marcar o volante também, entendeu, ele sem a bola tem que fazer alguma coisa, não pode só aquele 10 que só joga, eu jogo e você corre, isso não existe mais, cara, tem, então, os 10 hoje tá mudando, e a maioria dos 10 hoje é dessa maneira, 10 que, meu, 10 que trabalha, tempo todo, se você pega o 10 hoje de qualquer time, é assim, então não tem mais esse 10, agora, todos os times, a maioria dos times brasileiros, precisa de um 10, isso você não tem a dúvida. Em cima de um 10, você trabalhou com um 10 que você gostava muito, trabalhou com ele, que é o Ganso, que é um cara que você gosta bastante, que ele não é exatamente um, ele é um 10 à moda antiga, né, e no Fluminense ele consegue, tem conseguido jogar, agora teve um mau momento nele, mas tem que conseguir jogar. Mas é pelo jogo que o Fluminense faz, entendeu, porque o jogo do Diniz é isso mesmo, ou seja, é aqueles bobinhos do lado do campo, ajunta um monte de cara do lado do campo e faz bobinho, porque ele é bobinho, entendeu, ali eles não dão uma bola para ninguém, e o Ganso, o Ganso é perfeito nisso, o Ganso ele enxerga a coisa que ninguém enxerga, o Ganso para meter uma bola é complicado, e no passe curto também, ele adora esses bobinhos, o Ganso só não gosta de fazer muito gol, mas ele de bobinho, ele é brincadeira, então o que acontece, você tem que ter um esquema de jogo, para ele, senão adianta eu falar para o Ganso, você vai ficar correndo atrás de lateral, você vai correr atrás dos caras, não vai, porque não é a característica dele, ele joga desse jeito no Fluminense, porque o Diniz faz, igual no São Paulo, comigo também jogava assim, no Santos ele jogava assim comigo, eu deixava ele livre, mas eu punha dois caras para marcar, no Santos, por exemplo, tinha Haroldo, tinha o garoto lá, Adriano, você marca e deixa esse cara livre aí, porque ele é o gênio, ele é o gênio, tanto é no segundo gol nosso no Paquembu, eu fui jogar de calcanhar, ele é um gênio, ele é o diferente, agora, precisa fazer o tipo de jogo, porque com os outros técnicos, ele não se deu bem, ele está no Fluminense, há muito tempo, tem até que ele fica brincando na reserva, às vezes nem na reserva, então hoje ele faz o Fluminense jogar, porque é o tipo de jogo que ele gosta, e isso é o mérito do Diniz, ele tira o melhor de cada jogador, então o Ganso é um cara diferenciado, hoje no cara, todos querem ter, eu tive, graças a Deus, eu tive ele, teve um monte de cara lá no São Paulo, com essa técnica, então o Ganso eu tive duas vezes, no São Paulo e no Santos, então é diferente. Vamos finalizando aqui, o Marcelo Dencer fala, tenho 41 anos, você é um dos meus ídolos no futebol, lá do ITL, Zete, Raí e Rogério, obrigado por tudo, ele pergunta sobre o lance do Abel com o Calério, o Morissi já falou, fala aí Arnaldo, tem uma última pergunta aqui, do Tiago Oliveira, que eu vou fazer, agradecendo já a todo mundo, fala aí. Tá bom, vou fazer a penúltima, e sobre o Rodrigo Nestor, município, eu acho que você falou uma coisa da base do São Paulo, da questão física, e me parece que o Rodrigo Nestor, que tem talento, sofre um pouco com a questão física, do contato, além de tudo, tem uma questão de, de uma certa definição de qual a melhor função para ele, num meio de campo, ele já foi mais atrás, segundo volante, hoje ele está um pouco mais à frente, como é que você, Dorival, enxerga o Rodrigo Nestor, essa questão física dele, se você acha que ele é um jogador, e depois de ter sido um pouco perseguido pela torcida, acho que talvez, aos poucos, ele tenha, esteja conseguindo, virar essa chave. Então, primeiro da parte física, o Nestor fez um trabalho no passado, e ganhou massa, ele está mais forte hoje, você vê o encontro dele, ele segura um pouco mais, está mais agressivo, vou repetir no bom sentido, agora a posição dele, eu acho que é o tipo do cara, que ele tem que estar livre, porque o Nestor, ele é inquieto, aquele jogador inquieto, ele está do lado direito, está do lado esquerdo, está dentro da área, está fora da área, ele é um jogador inquieto, então ele é um tipo de jogador, que assim, ele pode jogar na frente dos dois volantes, ele pode jogar atrás do centroavante, ele pode jogar, que era o futebol mais diferente, que jogava com dois volantes e dois meias, com um 10 e um 8, sem jogar com a beirada, porque hoje os meias estão para a beirada, não tem mais meias, então, ele é um, esse para mim é um 10, clássico, mas é um 10 de hoje, ele é um 10 que tem força, é um 10 que chega, bate duro na bola, bate muito bem na bola, enxerga bem o jogo, né, e ele melhorou muito fisicamente, ele fez um trabalho, no final do ano não parou, e ele está muito forte fisicamente, teve agora uma condição leve aí, muscular, está voltando pouco a pouco, entendeu, agora é assim, é o tipo de jogador que você, por exemplo, domingo, é o tipo de jogador que muda jogo, o Dorival mudou o jogo domingo, tirou um volante, pois ele, jogou com praticamente um volante só, né, ele, ele, alterando com o Pablo, mas ele voltava menos, entendeu, então, foi a onda que o São Paulo começou a dominar o Palmeiras, entendeu, porque o Nestor é um cara inteligente, tem um bom passe, e tem uma boa metida de bola, né, então, eu acho que é assim, ele fisicamente está ficando mais forte mesmo, ele fez um trabalho muito bom, e eles estão fazendo lá um trabalho excelente, lá de suplementos, essas coisas todas que hoje, o jogador toma muito, né, e a parte tática é essa, ou seja, de acordo com o que você quer, você sabe, se você, por exemplo, se você joga com três zagueiros, você pode ter ele como segundo volante, né, aí você só tem um volante, beleza, né, se você joga com três zagueiros, não precisa de dois volantes, então, ele é um segundo volante, ele jogava muito assim com o Rogério, ou seja, só jogava um volante só, né, só que quando você joga com um sistema de quatro, você tem que ocupar mais os espaços do setor do meio campo, que eu acho que é uma coisa que a gente tinha um pouco de dificuldade, porque a gente joga praticamente com o volante, é, porque acontece o que acontece, o Pablo, ele, o campo ficava muito grande para ele, porque o outro volante nunca estava lá, estava em outros lugares, e ele tinha que se desgastar muito, dos dois lados ele tinha que correr, e é um setor que hoje em dia, hoje o São Paulo está jogando muito por dentro, coisa que não tinha por dentro, porque nós jogamos praticamente com dois volantes hoje, entendeu, então são sistemas diferentes, se você joga com dois, com três zagueiros, você pode pôr como segundo, tá, mas se você joga com dois e dois, ele pode ser o cara da ligação, ele pode ser um ponta, que joga, começa pelo lado, mas vem para dentro do campo, entendeu, então, ele tem características que você pode usar em qualquer lugar. Muito bem, Maurício, já te agradecendo, muito obrigado, Alessandro Alcanta, pergunta se você é a favor do que o sócio torcedor, sócio e sócio torcedor, votem para presidente do clube, e a última, mesmo a última, é aqui do Thiago, ele pergunta o seguinte, eu te amo, Muricy, se o Cazares vencer as eleições, você vai querer seguir no São Paulo? Força, monstro sagrado, diz ele. Então são duas. primeiro, assim, a parte política é difícil de falar, né, que na minha área não, mas é claro que o sócio torcedor, tem que ter sempre uma maneira de falar alguma coisa para o clube, né, e em relação ao ano que vem, ainda não sei, né, porque eu estou cumprindo a minha palavra de ficar os três anos, que recebi muitas propostas e não saí, estou aqui junto, e no fim do ano não sei, cara, o que vai acontecer, não sei se eu vou voltar para a praia, para morar para a praia, voltar a curtir agora meus netos, porque o futebol ele é bom, cara, só que ele se tira de muito, ainda mais, é claro que eu, eu hoje não sou assim, não concentro, todas essas coisas, mas eu estou lá o dia a dia, né, então eu não sei o que vai acontecer no final do ano, né, mas torço para que, torço para que essa diretoria continue, porque eles estão fazendo realmente, e vão, vão levar o São Paulo diferente, outro ano, com certeza que vai melhorar, isso não tem a dúvida, estou acompanhando, agora no fim do ano vamos ver, vamos ver o que acontece, né, se eu continuo, eu vou dar um tempo, não sei, eu vou ver o que eu, eu tenho que dar tempo ao tempo. Ó, a última, essa é a mais difícil, pergunta do jornalista Wilson Baldini Jr., quem jogou mais, Gerson, Pedro Rocha ou Muricy? Meu Deus do céu, vocês estão ficando loucos, vocês estão loucos, o Baldini é brincadeira, o Baldini é brincadeira, vamos fazer assim, vamos jogar com os dois dez, vai, e eu sou o número oito, o Gerson, porque o time é ofensivo, Pedro Rocha e Gerson, e eu na frente dos dois, pronto, não é oito, tu é dez, tá certo? Muito bem, Muricy, muito obrigado, tentamos responder aqui o máximo de perguntas possíveis, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem aqui pra gente, uma audiência muito legal, estamos aqui pra conversar com o Muricy, o cara tem coisa pra falar, tem coisa pra falar do São Paulo, tem coisa pra falar de futebol, acabou de dar uma aula aqui, sobre a utilização do Nestor, por exemplo, ou sobre três zagueiros e dois zagueiros, como funciona, como não funciona, e isso é muito legal, isso vale demais, Muricy, muitíssimo obrigado, mais uma vez, que legal que você está disponível algumas vezes pra falar com a gente, isso é muito importante pro São Paulino, todo São Paulino adora você, não tenho a menor dúvida disso. O mais legal, bom, primeiro que o Arnaldo, meu parceiro já de muito tempo, eu não era jornalista, mas fui, fui, tava no meio também, comecei com o Arnaldo, comecei com o Arnaldo, com o Ply Hall, entendeu? É isso aí. Então, o gostoso é o que a gente faz aí, o que a gente fez nesse tempo aqui, a gente falou de futebol, sabe? A gente falou o que a gente mais gosta de fazer, de futebol, de vários assuntos, entendeu? A gente não ficou tratando de assunto ruim, só coisa boa nós tratamos, então, eu assim, quando eu encontro esse tipo de programa, assim como hoje, eu gosto de participar, porque nós estamos falando o que a gente mais gosta, vocês dois também são assim, vocês também gostam como eu. Então, meu, eu agradeço a oportunidade, não é toda hora, volto a repetir, não é toda hora que eu não vou, meus amigos me convidam toda hora, não é toda hora porque eu tenho que tomar, tenho que ter cuidado com isso, de não estar aparecendo muito, entendeu? Mas, meu, hoje foi muito legal, cara, eu acho que quem tá vendo aí, acho que gostou, e eu também gostei demais, tá? Um abraço a todos vocês, Quem sabe, Arnaldo, vamos tomar esse vinho, agora eu não posso, cara, já tô tomando, você tá tomando comprimido, na hora que eu melhorar, na hora que a gente melhorar, na hora que a gente melhorar, você e o Pinhal vai pagar. Fechado. Valeu. Obrigadão. Obrigado, Muricy. Valeu, um abraço a vocês aí, tchau, tchau. Valeu, tchau. Muito bem, tá aí o Muricy, o Muricy é uma figuraça, tudo bem, que a gente aqui falando, é fora, Muricy e tal, normal, democraticamente aceitamos, não vamos ler. É aquilo, né, Tironi, tem, eu acho que tem uma situação que é o dar as caras, e ele não se recusa a dar as caras, porque isso não significa colocar, metralhar o cara, né, mas eu acho que a quantidade de informação e de riqueza de detalhe que ele trouxe sempre vale a pena, é essa questão, porque pouca gente no São Paulo dá as caras, essa questão. Perfeito, estou totalmente de acordo com você, e aí, muitas vezes falam, ah, porque a entrevista é chapa branca, não sei o que, não perguntaram, gente, uma entrevista não é exatamente uma, uma, uma condenação, falar, por que você trouxe não sei quem, se ele é ruim, isso resolve muito pouco, o cara vai se defender, não tem, a gente tentou, isso tenta, como sempre tenta, seja com o Muricy, com o Casares, com o Belmondi, com quem vier conversar com a gente, não é, não é uma live de protesto, é uma live de conversa, para tentar entender as coisas. Ah, e é tirar o máximo, tirar o máximo dos caras, um dos segredos, para o entrevistado, é você tentar, de uma maneira estratégica, tirar o máximo das pessoas, certo? Olha, eu não consegui ler todos os, os superchats, que tivemos aqui, mas acho que, os assuntos principais, foram falados, quero agradecer aqui, ao Gabriel Rodrigues, ao Miguel Souza, ao EA Vídeos, ao Matheus Costa, ao Marcos Matheus, ao Yoshiro Ishijo, a Karen Andrade, que está sempre com a gente, ao Tiago Teruel, ao Daniel Zen, ao Denis Jordão, ao Alessandro Silva, ao Dilson Natsko, ao Luba Sampaio, o Eder Inácio, o Leonardo Ferreira, o Deverson, o Lucas de Medeiros, o Estevan Scarparo, o Cepa Oficial, o Kaique Moraes, o Rafael Antunes, o Cristian Castro, Tayo Sanches, Eric Ribeiro, Lairon Joe, Marcelo Estefan, Wild, Nicael Almeida, Ícaro Franco, Renan, Luiz Otávio Valente, Hudson Guerra, Gabriel Rodrigues, Caio Casarim, Eduardo Henrique, o Hunter, o Leonardo Vavasori, o Pimenta Org, que é o Robson Chagas, o Eduardo Peleissone, Marco Antônio Faganello, o Ronaldo Marques, o Rafael LR, o André Mancinho, o Diego Saggio, o Lucas Hora, o Ednilson Matos, o grande Ednilson. Muito obrigado a todos vocês. Olha, rapaziada, trouxemos aqui o que foi possível do Muricy, e uma live com o Muricy é sempre legal. Nunca vou me recusar a fazer uma conversa com o Muricy, eu acho ele muito bacana. Quero mandar um abraço aqui para a Natália Zing e o Gabriel Ferraz Ferreira, médicos, que são fãs do nosso canal, muito obrigado aí. Mandar um abraço para eles. Fala, Arnaldo. Muricy que veio do médico direto para a live, e aí até atualizou a situação médica dele. Uma última informação triste, faleceu a Angelina Juvencio, mulher do Juvenal Juvencio, que era conselheira do São Paulo, então ela faleceu há pouco, e certamente se o Muricy soubesse, acho que ele nem sabia, porque tinha grande ligação com o Juvenal e tudo mais. Muito bem, Thay, lamentamos. Eu agradeço muito vocês pela participação. Muito obrigado, rapaziada. Estamos aqui tentando sempre trazer o máximo de informação possível sobre o São Paulo, e algumas perguntas que foram feitas, simplesmente o Muricy não sabe responder. quando que o São Paulo vai virar SAF, quanto que o São Paulo arrecada, por que que não vira SAF. Essas coisas não estão na alçada do Muricy. Ele não tem nem competência para falar sobre isso. Ele está falando de campo, que é o que a gente tentou falar com ele. Certo, Arnaldo? É isso mesmo. Obrigado, galera. Boa tirão. Até a próxima. Sua garota. Valeu. Ah! Oi. Para quem está aqui, no domingo tem live, depois isso é importante, porque normalmente a gente não faz, e a gente tem que fazer, até porque tem outras conotações, uma importância muito grande. Domingo, não tem futebol masculino, mas tem choque de reino, futebol feminino. 16 horas, São Paulo e Palmeiras. O jogo vai ser no Bruno Daniel, do lado da casa do Tironi. No Bruno Daniel, é o primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro, transmitido na TV Globo, logo depois do jogo tem live aqui, com atualizações, também do time masculino, mas depois de São Paulo e Palmeiras, domingo, 18 horas, tem live aqui. Valeu, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.